Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que esteja tudo bem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão aqui no canal Trícia Martins Rosas do Deserto e eu falo com vocês aqui de Belém do Pará, região norte do Brasil. Gente, olha só a minha linda princesa que eu fiz aqui, né, eu replantio com vocês. Olha só como é que já está. Eu fiz a poda de galhos, né, para gerar mais brotações e deu super certo. Olha aí, cada ponteira gerou aqui, vai gerar dois novos galhos. Já gerou, né, porque já tem. E olha só, quando eu digo para vocês que eu não tenho problema com floração. Gente, ela nem colocou galhinho, já está com flores aqui. Aqui, ó, aqui também já tem botão floral. Aqui, ó, gerou também duas brotações. E olha aí o super caldex, gente. Eu coloquei aqui, nós vimos aí no vídeo, que essa raiz teve podridão. Quando eu tirei ela do substrato, já tinha cicatrizado, então não precisou fazer nada. Só que, como teve a podridão, ela ficou como, ficou amputada, né, uma raiz amputada curtinha. Como eu levantei o caldex dela, essa parte aqui não chegou até embaixo. Aí, o que que eu fiz aqui, ó? Eu peguei um copinho, tirei o fundo dele. Aqui não tem fundo, é só substrato. Para que essas raízes daqui, ó, possam descer e até engordar. E olha só como deu super certo, como ela já está, ó, com estrias aqui. Chega a estar bem verdinho. Isso aqui é saúde, né? Ela vai se desenvolver e vai fortificar essas duas raízes e outras que eu creio que vão brotar aí dentro desse substrato. Tenho aqui também algumas que eu replantei, né, replantei não. Essa daqui chegou pela internet. Eu fiz a compra aí no viveiro, porque eu não tinha essa ideia. E também, ó, já está aqui com o botãozinho floral aqui. Vai até cair, né? Soltou. Não sei se foi o meu toque que foi um pouco... Mas não tem problema. Essa daqui é a FF435. Eu vou colocar a flor aqui, como não tem, para vocês conhecerem, né? Se quiserem adquirir aí. FF435. Eu não tinha essa ideia. E essa aqui é a FF444. Ela é uma vermelha com negro. Ela é linda. Olha, até as folhas dela são meio aqui... Roxa, né? Rocheada, assim, bem escura. Eu acho que é devido à cor da flor. Que é assim. A minha linda aqui, branca, né? Ela está assim porque eu já comecei a polinizar já tem um tempo, então... Mas aí eu polinizo e aí nas outras ponteiras começa, né? Florar. Olha aqui. Flores. Minha viúva negra, que linda. Maravilhosa, ó. Está abrindo aqui mais. Gente, aqui não para a floração. Termina um processo, começa outro, ó. Viu? Deixa eu ver quem está aqui. Essa aqui é a minha roxa de boquê. Essa linda aqui, ela não para de flore. Já fiz um vídeo aqui mostrando, ó. Essa daqui, ela abriu diferenciada, gente. Olha só isso aqui. Um monte de pétalas, né? Formou um... Um pistilo aqui diferente aqui no centro dela. Ela não é assim, tá bom? Ó, tem flores aqui. Já tem o resultado aqui das minhas polinizações, ó. Vagem. Vagem, já se desenvolvendo. Tem a minha cristata, que eu comprei aqui do amigo Luciano. Ele aqui de... É... Canã dos Carajás, aqui no Pará. Ó, ela chegou... Com essa crista aqui. Só que aí, depois que ela chegou, ela já emitiu aqui... Essa parte que fala que é a cauda de sereia, né? Essas duas aqui, ó. Deixa eu mostrar essa aqui que dá para ver melhor desse lado, ó. E aí, você tem uma rosa do deserto cristata aí na sua casa, mas ela não desenvolve. Ela fica só com esses cabeçotes aqui, ó. Não desenvolve essa parte aqui, que é a cauda que fala, né? E aqui já vai começar, né? Os boquês florais. Aí, eu vou fazer um vídeo depois explicando para você o que que você precisa fazer para desenvolver a cauda aí na sua cristata. Gente, outra... Outra... Que chegou também. FF-102. E essa aqui, eu acho que é repetida. Não. F... É... FF-435. Tá bom? Esse viveiro aqui... É... Ela chegou com uma podridão. E eles decidiram me enviar uma reposição. Tá bom? Eles mesmo o resolveram e aí me enviaram. Essa aqui é de semente minha. Olha só as folhas, né? Super saudáveis. A minha... Varia gata. Ó, ela tá aqui no sol. Vou tirar porque... Porque o sol interfere na qualidade, ó. Da imagem, viu? Se eu colocar no sol... Aí vai... Ó, fica ruim. Pra que vocês vejam o que eu quero mostrar. Deixa eu colocar ela mais pra sombra. Aí melhora bastante. Olha só que... Que varia gata linda. Já comentei com vocês sobre... Por que que você deve... Colocá-las, né? Se você colocar na sombra... Ela vai ficar mais... Escura. No sol, mais clara. Olha só. Já está com botão floral. Essa aqui é uma vermelha intensa. Eu não sei. Ela tá parecendo que vai abrir no tom rosa. Mas vamos ver quando a flor abrir verdadeiramente. Tá bom? Ela é linda. Maravilhosa, ó. Vare é gata. Resultado das polinizações. Essa daqui abriu só um lado da vagem, né? Eu nunca tinha visto, mas enfim. Essa aqui também é a... Israel. Gente, ó. Deu super certo. E aqui tem uma vagem tripla. Vagem tripla. Por quê? Nutrição. Planta bem nutrida, ela desenvolve o máximo de potência que ela possa ter. Olha só isso aqui, ó. Vagem em desenvolvimento, ó. Duas, duas, duas. E já tem outra aqui maior. Né? Eu aproveitei essa florada, porque ela veio com muita força. Não sei se essa daqui vai. Ó, outra. Tem outras aqui da mesma, ó. Vagem dupla. Essa daqui é a minha A3. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Não posso tirar o vaso que eu tô segurando. A A3, ela abre bem amarelinho e ela vai clareando e fica quase que branca, ó. Com o cabinho dela aqui, né? O centro meio que verde água. E aí, quem mais, meus amores, estão por aqui? Essa daqui também é a minha de semente. O negócio é que elas ficam no sol. E pra mim mostrar, ó. De semente nunca floriu. Minha berinjela. Tirar do sol. Ó, com botões florais. Ainda não abriu, mas assim que abrir, vocês vão ver, que eu vou mostrar. Outra cristata. Eu tenho duas cristatas, né? Deixa eu mostrar. Essa aqui eu comprei do Luciano Ferreira. Meu amigo, tem um canal. Ele vende semente e vende os enxertos também. Tá bom? Essa aqui já está assim. Essa aqui também é cristata. E olha só o boquê floral dela. Ela chegou recente. Eu fiz o replantio aqui. Ela chega sem folha, sem flores, sem nada. Só com os galhos. Olha só que maravilha. Essa aqui é um boquê de flores singelas branca. Ainda não abriu, mas ela está... Olha só. Olha que linda. E a cristatação dela é diferente daquela. Essa daqui veio com cinco galhos. Cinco galhos cristatas, né? Por que que eu tenho duas? Porque eu quero fazer a polinização de cristata com cristata. Qual a diferença a cor da flor, né? Eu creio. Essa aqui é branca. Essa aqui eu não sei a cor. Eu esqueci de perguntar. É para a pessoa quando eu comprei. Mas eu creio que seja de cores diferenciadas. Deixa eu ver mais. Gente, a minha king of king. Deixa eu passar para cá. Que eu fiz uma... Uma espécie de uma bancada quase. Eu coloquei para ajeitar minhas plantas. Gente, eu não tenho mais espaço. E aqui o sol não deixa vocês verem direitinho. É como é que elas estão. Olha só o que que eu fiz aqui. Para me ganhar espaço. Aqui o meu marido disse. Não, você faz um loteamento. Põe umas em fileira. Deixa um espaço para a gente transitar. E também limpar, né? Faz outro lote. E um terceiro lote. E eu tenho outra área lá que já está lotada. Também não tem mais. E aí eu coloquei aqui em cima. Duas pernamancas. Para colocar as mudinhas que eu fiz o replantio com vocês. Aí mostrei. E aí está lotado aqui das mudinhas. Não está dando para ver direito. Deixa eu passar de volta. De longe. Devido a claridade solar, a gente não consegue ver direito. Mas não tem problema. Depois eu faço um vídeo só para mostrar essas mudinhas. Como é que elas estão. Olha só essa linda maravilhosa. Gente, ela já está florando. Eu acho que já tem uns dois meses. Ela para, né? Por exemplo, aqui ela cessou a floração. Eu não quis polinizar ela porque eu quero fazer o replantio. Assim que ela parar, né? Com a floração. Aí ela começou a florar. Eu utilizo ela para mim coletar o pólen. Como ela é perfumadíssima. Para mim polinizar as outras rosas do deserto. Principalmente as que não tem pólen. Ó. E aí tem para cá também. Essa daqui especial. Eu deixei ela ficar assim alta. Grande mesmo. E como ela já está assim, ó. As raízes já estão aqui um pouco fora. Já é o tempo de eu replantar, né? Ela já está um tempo aqui. Ela está bem, né? Está nutrida. Mas já começou a bolear o vaso. Então é tempo de, assim que ela parar essa floração. Eu fazer o replantio dela. E dar uma levantada já nesse cáldex dela aqui. Que está lindo, né? Maravilhoso. Também tenho... A minha mangostinha, gente. Pensa numa flor que é perfumada. Essa aqui. Linda. Já tem um tempo que eu não fazia polinização nela. E dessa vez eu fiz, né? Eu vou polinizar essas outras flores. Essa aqui, ó. Vagem tripla. Deu super certo. Vou deixar... Completar os três dias. Eu sempre faço no terceiro dia ou quarto. Que a flor abre. Tanto para coletar o póler como para polinizar. E aí eu vou ver se eu polinizo também esse outro lado dela. Deixa eu ver aqui mais. Essa aqui. Eu também fiz com vocês aí o vídeo. Nessa daqui eu tirei o substrato. E replantei ela no mesmo dia. Olha só como ela está emitindo aqui. Quatro brotações só no galho. Essa daqui foi... Deu super, super certo. Esse replantio. Ela está super saudável. Olha aqui uma super vagem. Gente, é grande demais. Flores, flores, flores. Aqui tem um galho, né? Que enraizou. Eu tentei fazer aqui um enxerto. Gente, não funcionou. Funcionou. É normal. Às vezes a gente consegue. Às vezes não. Então, o que eu faço quando não dá certo? Eu tiro o enxerto. Eu removo. Deixo a planta descansar. Que eu não cicatrizei com nada. Só tirei o enxerto. Se você tiver, por exemplo, tirou o enxerto. E não tem cola instantânea. Eu uso talco. Eu uso cinza também para cicatrização. Mas desde que não fique na chuva. E aí já está emitindo a brotaçãozinha. E está aqui. É um galho enraizado. Está aqui no vaso com a pompom. Porque é um vaso grande. E isso aqui. Gente, isso aqui é para evitar que os gatos venham fazer, né? De vaso sanitário deles aqui. O meu vaso de plantas, né? Fazendo xixi e cocô. Então, eu pego aquele pau de churrasco de bambu. Que a gente compra. E eu faço essa proteção aqui da planta. Está dando certo para mim. Eu já tive muito problema de acordar. E o gato ter tirado a terra todinha. E feito as suas necessidades no vaso. Aí eu tenho que tirar a planta. Lavar ela. E aí tem a questão do nematóide. Que é transmitido através do xixi da urina do gato. E dá um trabalhão. E sem contar que a planta, né? Ele pode danificar a planta. Então, para evitar nesses vasos maiores. Eu tenho feito isso. E tem dado certo aqui. Tá bom, meus amores? Essa linda aqui. Também foi aquela que houve o apodrecimento. Estou deixando ela secar bem. Depois eu vou colocar... Olha só isso aqui. Emissão de raízes. Eu vou colocar o substrato. Para que ela possa estar emitindo as raízes, né? Até aqui embaixo. Está formando uma barriguinha aqui. Eu não sei se é raiz, né? Que ela está emitindo. Mas ela está sequinha. Aqui a minha... Deixa eu mostrar outra coisa aqui. Ó. Olha só o que aconteceu aqui com este... Isso aqui não é um galho enraizado, tá bom? Isso aqui foi uma rosa do deserto. Que deu podridão, né? A maior parte do caldex dela não pôde aproveitar. Então, o que foi que eu fiz? Aquele processo de colocar uma tampa. Ou um pedaço de plástico redondo embaixo. Para ela formar essas raízes. Como elas ainda não engrossaram todas. Então, eu deixei ela aqui. Mas teve uma delas que apodreceu. E o que eu fiz? Para mim não ficar com aquela raiz manca, né? Com uma distância muito grande de uma para a outra. Como ficou um pedaço ainda dela. Eu fiz o mesmo processo. Tirei o fundo do copinho. Coloquei substrato. E vou deixar aqui para ver se ela consegue essa raiz aqui, ó. Ela está mais ou menos por aqui assim. Mais embaixo só um pouquinho. Para que não fique aquela diferença tão grande. E eu tenha que remover de fato e de verdade ela. E ficar feia. Então, tudo vale a pena para a gente recuperar nossa planta. E não perder. Olha a minha NR12. Ela chegou recente. Mas como ela teve uma floração muito intensa. Eu resolvi polinizar ela. E olha só o resultado aqui, meu. Meu povo querido do meu Brasil. Como é que ela está já com a sua vagem. Tá bom, meus amores. Está tudo bem por aqui. Graças a Deus. Minhas plantas. Nessa fase aí de inverno. Eu, graças a Deus. Eu tive podridão em algumas. Mas quando eu fui fazer o replantio dela. Ela já tinha se recuperado. Eu não perdi nenhuma. Graças ao meu bondoso Deus. Né? Elas estão aqui lindas. Né? Fortes. Eu sempre estou aqui fazendo, né? Dando uma olhadinha. Fazendo uma vistoria. E depois eu vou fazer um vídeo para vocês. Mostrando ali as minhas mudinhas. Porque agora o sol está muito forte lá. E eu não tenho como tirar. E eu quero mostrar para vocês algumas coisas lá. Que eu vou comentar aí no outro vídeo. Um beijo para todos. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Deixe aí o seu joinha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.